Fala pessoal, tranquilo, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal Kraken Aquamedia. Como vocês podem ver, tá tudo diferente aqui, minha rotina tá braba, nós estamos lutando, eu vim aqui até ter algumas explicações que eu sumi literalmente, minha rotina tá me matando. Pra quem não sabe, eu trabalho com produção de arte, trabalho com produção de audiovisual. Fora do canal, trabalho pra mim, fazendo arte pra pessoas, pra programas, empresas, etc. Então eu tenho um trabalho fixo, eu faço faculdade e também faço trabalho em casa. Como vocês puderam ver, eu montei um estúdio pra mim aqui, completo, com duas telas, com microfone condensador, com mesa, eu montei um computador muito forte e com isso eu acabei não tendo que desmontar meu antigo aquário que eu nem cheguei a apresentar pra vocês. Eu tive que mudar muita coisa aqui no meu quarto, eu não consegui nem curtir meu antigo aquário que eu postei só um vídeo dele. Porque o que que tava acontecendo? Eu saio de casa seis horas pra ir trabalhar. Eu saio do trabalho e vou direto pra aula, que é na zona sul do Rio de Janeiro, que é bem longe. Eu saio da faculdade dez horas e chego em casa meia-noite. Eu fico trabalhando de meia-noite até dois da manhã, todo dia aqui em casa, pra fazer meus trabalhos particulares. Então eu tava sem tempo de cuidar do aquário, tava sem tempo de curtir o aquário e o aquário tava suprimindo muito espaço aqui do meu cantinho e eu não tava conseguindo trabalhar direito e eu precisei me desfazer dele pra poder montar essa estrutura aqui atrás de mim. E, pô, foi uma pena, infelizmente eu não consegui apresentar nada, o aquário já estava completo com o tamanho que eu queria, do formato que eu queria, das cores que eu queria. Infelizmente eu tive que desmontar ele. Mas, não poderia ficar sem aquário. Então o que que eu fiz? Lembrou desse aqui? Esse aqui era um plantado que tava no outro cômodo aqui de casa. Ele tava lá na sala. Eu peguei o plantado, transferi alguns animais, vendi muitos peixes, dei alguns corais e montei o simples do simples do simples. Um pico-riff, sem skimmer, com filtro rangon. Mais completo, com tudo o necessário que ele vai ter pra funcionar. Ah, não tô fazendo algumas melhorias, mas agora eu tenho mais tempo pra cuidar dele. Eu tô tendo mais tempo aqui em casa. Como eu montei uma estrutura melhor, eu consigo fazer meu trabalho mais rápido. E além de sobrar mais tempo pra eu cuidar do aquário, vai sobrar mais tempo pra eu gravar, vai sobrar mais tempo pra eu vir trazer material aqui pra vocês. Então, acompanha aí. Eu vou mostrar a montagem básica aqui desse aquário. Eu vou postar a rotina de manutenção dele. E vamos ver. Ó, esse aquário aqui tem 42 por 22 por 27, tem 26 litros e meio, aproximadamente. Eu vou mostrar que é possível manter um pico-riff, né? Que nem não, um pico-riff de qualidade com os parâmetros estáveis, fazendo o simples do simples do simples. Então, vamos cair nessa. Vou mostrar agora pra vocês alguns detalhes aí. Eu vou trazer mais vídeos aí ao longo da semana. A nossa produção vai melhorar, como vocês podem ver. Tô com uma estrutura muito mais forte aqui. Qualquer tipo de produção. No meu trabalho, eu faço produção de arte e produção audiovisual, cenografia e tudo do tipo. Então, agora eu vim com um trabalho muito mais forte pra cima disso. Então, eu até coloquei o logo da minha empresa particular. No início do vídeo, que é o Wikimedia. O Wikimedia Produções tem dois logos diferentes. Eu ainda tô decidindo qual que eu vou usar. Eu tô tudo nesse processo ainda de branding. Pra quem não sabe o que é branding, é definir a marca, definir o seu conceito, definir o que você quer. Então, ainda nem tem 100% estabilizado. Mas, estamos vivendo fortes agora, nesse segundo semestre de 2019. Então, acompanhem aí os detalhes do Aquário. Bom, então pessoal. Esse aqui, pra quem lembra, é meu antigo aquário plantado. É um aquário simples e um móvelzinho. Ele tem 42 de largura, 22 de profundidade e 27 de altura. É um aquário simples, com 26 litros e meio. Um aquário pequeno. Mas, que vai ser o nosso pico-riffe aí por um tempo. Ele tá todo completinho. Ele tá com filtro Hong Kong de 400 litros hora, cheio de rocha viva lá dentro. Ele tá com sistema de reposição de água pura eclosa, que eu vou mostrar tudo cravadinho nos próximos vídeos. A caixa de reposição está aqui. Como vocês podem ver, tá com o nosso logo novo. Rapaziada, esse é o nosso novo logo. Estamos produzindo aí aos poucos. Eu só fiquei com esses dois peixes. Os outros eu vendi. Só fiquei com uma donzela green chrome. E essa água só mata aqui temporariamente, porque esse aquário é muito pequeno pra ele. Conforme for, eu vou ficar até 100 peixes. Eu trouxe poucos corais do outro aquário. Eu trouxe alguns corais... Na verdade, eu só trouxe corais soft. Só o básico mesmo. Eu perdi alguns na mudança de aquário. Tive um pico de alguns nutrientes. E tive alguns problemas. Tanto que minha colônia de Utershaw está se recuperando ainda. Estava lotada. Mas, estamos vindo aí que é aos poucos. A única coisa viva que eu coloquei aqui pra iniciar o aquário foram as rochas. E usei alguns produtos pra incentivar o crescimento da colônia de bactéria. Esse substrato foi totalmente morto que eu coloquei aqui. Eu te zerei ele. E as rochas que estão lá dentro também. Em breve, eu vou voltar aí falando dos detalhes como a iluminação, como funciona esse sistema de reposição e como você consegue manter um pico-riff pequeno desse tamanho, de boa, com os seus animais vivendo bem. Vou dar todas as dicas como manter a estabilidade e como eu vou manter isso aqui. Então, é isso aí. Também é uma forma de provar que você consegue manter um aquário entre aspas, barato. O custo dele não é tão alto. Você vai gastando aos poucos, né? Mas não é tão alto. Só com equipamentos de qualidade. E o meu idealizador tá aqui no cantinho. O meu quarto dá uma bagunça ainda. Como eu mostrei aqui pra vocês, eu ainda tô alterando algumas coisas aqui. Até cheio de fico pendurado. Esse aqui é a minha mesa de trabalho agora, ó. Com dois monitores. Com mesa pra produção. Um mousezinho legal. Um teclado legal. Um microfone condensador. Com uma iluminação boa. Vocês não tão vendo aqui a iluminação legal porque a luz da quarta está acesa. Vou apagar aqui pra vocês verem. Então, a iluminação tá assim. Tá um ambiente de trabalho muito legal. Aqui eu recebo alguns clientes. Recebo o meu sócio que vem aqui sempre. E eu tô gostando muito desse espaço aqui. Ainda vou melhorar ele de alguma forma. Ele vai ser melhorado. Mas por enquanto está assim. Ele vai ser melhorado. E eu tô gostando de falar. E eu tô gostando. E eu tô gostando! Obrigado.